A CIDADE NO BRASIL Fizeram uma ação para chamar a atenção Na STTU, Prefeitura Municipal de Natal Sobre a irregularidade de uma faixa exclusiva para a ONU Eximindo que os ciclistas estejam nela Sendo que por lei o ciclista deve ocupar a faixa Se a faixa é exclusiva, onde é que o ciclista vai pedalar? Passar para a faixa do meio, onde os carros estão em uma velocidade de 80 Já houve inúmeros casos de ciclistas sendo quase atropelados por ônibus ou motoristas Que alegam que poderiam ter matado porque a faixa era exclusiva Então o ciclista não deveria estar ali O ciclista deveria pegar outra via As ruas laterais de assalgar o filho? Não! Por causa da violência Não dá para o ciclista ficar andando em rua esquisita, sem movimento O ciclista deve ocupar a faixa Não existe em norma do trânsito uma faixa azul Tanto a firme, a associação, como todos os grupos de ciclistas Já abordaram isso inúmeras vezes e isso ainda não foi regularizado Enquanto isso, as ocorrências, os incidentes com ciclistas Continuam acontecendo Até agora os motoristas de ônibus têm Têm mantido distância De mim, né? E eu estou andando bem no canto Não estou nem ocupando a faixa Então, quando você não ocupa a faixa A chance de você levar uma fina, fuderosa É muito grande Ciclistas, ocupem a faixa Você tem o direito De utilizar a faixa A viagem é a viagem Quando você não mora Então, quando você não pode fazer a faixa Se você não acordou É a minha filha que está no jogo É a minha filha que está no jogo Obrigado.